É, meus jovens, já tinha um tempinho que meu mouse tava querendo partir dessa pra melhor. E depois de desmontar ele todo e inverter os switches, o guerreiro que durou uns bons 4 anos, um tempo bem aceitável pra um mouse de 20 reais, morreu. Não morreu, mas o switch que sobrou foi pro saco. Eu tinha passado um tempo à procura de um mouse novo com algumas condições um tanto específicas. Eu queria um mouse sem fio pra deixar o setup mais clean e queria que ele fosse recarregável, porque mesmo que as pilhas de um mouse durem bastante, quando elas acabam, arrumar pilhas novas pra colocar é um tanto chato. Eu queria que o design fosse o mais simples possível, sem LEDs e nem muito frufru. E eu não precisava de nenhum sensor bolado, porque eu não sou um jogador. Foi então que numa busca pelas lojas chinesas, dessa vez a Shopee, eu encontrei um mouse que parecia perfeito pra mim, tanto na questão das características que eu queria, quanto no preço, já que a criancinha tava custando algo próximo de 35 reais. E eu comprei, e demorou cerca de um mês pra que ele chegasse às minhas mãos. Pra começar, o pacote veio bem amassado, mas por sorte o mouse veio perfeitinho. Na caixa não tem nada de mais, apenas uns inscritos em chinês, um cabo micro USB pra carregamento e o mouse com receptor nano. Tudo isso dentro de um saco de um material que parece isopor. Nada de manual, mas convenhamos que não é algo tão necessário pra ele. Afinal, essas coisas costumam ser plug and play. A construção é toda em plástico preto fosco e o design dele é bem simples. E por ser bem fino, lembra bastante o Magic Mouse da Apple. E se você é fã da marca da maçã, vai gostar bastante. Ele tem apenas um botão de ajuste de DPI, que ajusta entre 800, 1000 e 1200, além dos botões convencionais de um mouse. E na parte inferior, possui uma chave liga e desliga. Os botões são extremamente silenciosos. Olha só o barulhinho deles. Mesmo tendo uma bateria de 500 mAh, que é informado no anúncio, e eu duvido bastante disso, ele é bastante leve e a pegada é bem diferente de um mouse convencional. Mas eu tô me habituando bem com ela. A resposta do mouse é ok, assim como a maioria dos mouses sem fio, porque a gente sabe que rola um atraso em coisas que funcionam através de radiofrequência. Ainda não sei exatamente qual é a duração da bateria, mas até o momento desse vídeo, com a carga que veio nele, ele ainda não descarregou. E eu tô usando ele há aproximadamente uns 5 dias. O carregamento é bem simples, a luz azul acende quando está carregando, e apaga quando finalizado. E você pode usar ele tranquilamente enquanto carrega. Você só vai precisar de um cabo um pouco mais longo, porque o que vem nele é bem curtinho. O bichinho ainda tem a função de power saving, e desliga quando passamos algum tempo sem usar, o que salva ainda mais a vida da bateria. Fazendo um resumão de todas as características, ser sem fio, recarregável e com design simples e bem bonito, e pensando no mercado brasileiro, que a gente não encontra nada do tipo por pelo menos o dobro do valor, esse é um mouse sensacional pra quem curte algo simples e bastante funcional. E principalmente pra quem usa laptop, porque é bastante portátil. No mesmo anúncio que eu comprei, ainda tinham modelos com bluetooth, se você pensa em usar com um tablet, por exemplo, e LEDs pra quem gosta de um frufruzinho a mais. E você, o que achou desse bichinho aqui? Comenta aí pra eu saber, deixa suas dúvidas, e dá aquele pé-teleco no like. Ah, e se é novo por aqui, não se esqueça de inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos que virão por aí. Valeu e fui!